E aí, para a nossa segunda aula do bimestre, né, que é a aula 3 e 4, e o nosso tema é globalização e meio ambiente. A globalização não é novo para vocês. Tá ok. Todo mundo assina seus nomes, suas salas, na lista de chamada. Globalização é um tema bem peculiar, né, para vocês, uma vez que vocês estudam lá desde o sétimo ano do ensino fundamental, só que ela sempre vem, né, se conceituando de forma diferente dentro dos conteúdos de geografia, até mesmo de história, sociologia, né, porque é esse fenômeno que nós vivemos atualmente, né, esse mundo conectado, né, de forma global, por meio das inovações tecnológicas e dos sistemas técnicos, né. Uma vez que nós passamos aí por toda a evolução do planeta, né, houve mudanças e essas mudanças acabaram sendo significativas, tanto positivamente quanto de forma negativa em alguns aspectos. nós não estamos aqui para julgar, né, de uma forma nem a outra, apenas para estudar e compreender quais são esses conceitos, né. Então, as habilidades e competências que nós vamos estudar. Bom dia, Levi. É relacionar sociedade e natureza reconhecendo suas interações na organização do espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, globalização e meio ambiente, né, uma vez que meio ambiente é o nosso meio, é onde nós estamos, eu sempre falo, não adianta a gente se preocupar com o planeta se a gente não cuida da nossa casa, né, então seria hipocrisia ou demagogia, né, a gente falar salve o planeta e a gente não cuida do nosso entorno, e a gente não cuida até mesmo, né, do nosso espaço. Então, primeiro a gente cuida do local, depois a gente se preocupa com o regional e parte para o global, senão eu vou cuidar da vida do outro e esqueço de cuidar da minha, né. Então, é essa primeira consciência que a gente tem que ter, partir do nosso princípio. Então, globalização e meio ambiente, relacionar esses dois fenômenos de forma que o planeta se torne equilibrado e sustentável tanto para nós quanto para gerações futuras, porque o passado já foi, a gente não pode mais, né, ir lá e apagar o passado. A gente não pode cometer os mesmos erros, tanto socialmente quanto ambientalmente, e a gente tem que procurar melhorar para que as gerações futuras encontrem um planeta saudável para viver. Do contrário, seria demagogia tudo aquilo que eu falo, né, eu vou falar, ah, salve o planeta, mas eu não faço a minha parte, né, e eu sempre brinco, não adianta dizer que salva o planeta e você joga o resto do óleo que você fez a fritura dentro do cano da pia, né, seria hipocrisia, se você pratica isso e acaba publicando, que as redes sociais hoje, né, é o canal de crítica ou o veículo de comunicação, né, salva a Amazônia, salva a Antártida, mas eu, quando tenho um óleo de fritura, eu jogo no cano da pia, ou quando eu tenho, né, alguma coisa que é descartável, eu jogo em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, eu já seria, né, a primeira pessoa a não cometer esses deslizes da crítica, né, que eu falo da crítica, porque a crítica hoje está na moda, né, mas as práticas são muito poucas. Eu critico muito, mas as minhas práticas é, eu não reciclo o meu lixo, eu não cuido do meu entorno, eu jogo papel, né, é um papel de bala, mas é um papel de bala, e aquele papel de bala vai acabar indo para o bueiro e outro papel de bala vai para o bueiro, e assim a gente vai ter entupimentos, né, e enchentes e deslizamento, desmoronamentos e várias outras coisas que o meio ambiente acaba sofrendo por causa da ação do homem. Então, para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de se desenvolverem em uma perspectiva sustentável. A relação entre a globalização e o meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, essas transformações, elas começaram desde a primeira revolução industrial, então também não somos nós os culpados, caso de estar, quem é a culpada? Ah, eu sou culpada. Não, não somos, porque nós apenas estamos seguindo nesse processo. Quando começou esses impactos? Desde que o homem começou a manusear o meio, né, desde que o homem começou a utilizar do meio para a sua sobrevivência. Quando isso, né, se tornou muito mais impactado? Na primeira revolução industrial, porque o carvão vegetal foi uma das coisas que mais impactou o meio ambiente, a retirada daqueles recursos, e com a segunda revolução industrial, aí nós tivemos, né, praticamente, né, a porcentagem, como eu posso dizer, de forma muito mais expressiva. Hoje, nós estamos vivendo o auge, né, da impactação sobre o meio, mas não fomos nós, né, se a gente, eu falo de mim, mas se a gente for olhar a idade de vocês, o que vocês contribuíram para o impacto sobre o meio ambiente é muito pouco diante do que o meio já está, né. Se a gente for analisar, como a gente estudou, né, biomas terrestres a semana passada, nossos biomas já estão todos impactados, né. A Mata Atlântica tem 7% apenas de sua área total, e não foi vocês. Vocês não fizeram isso em 15 anos da vida de vocês. Então, é um processo que vem de muito, de muito, de muito tempo. Só que cabe a nós, né, falar, peraí, cabe a nós ter a consciência de que não pode continuar a ser assim, que nós não podemos fazer o errado, ou continuar fazendo o errado. E nós temos que buscar soluções, né, porque do contrário, nós não vamos ter um meio ambiente sustentável. Se vocês têm 15 anos e hoje está assim, quando vocês tiverem 50, se não cuidar desse meio, vocês já não vão ter uma boa qualidade ambiental, né. E as próximas gerações, as próximas gerações, né, os estudos dizem, se continuar assim, talvez nós não tenhamos nem sequer água potável, né. Então, imaginem chegarmos a essa, a esse parâmetro, a esse grau, das pessoas não terem água potável, né. É tanto que algumas pessoas dizem que é possível ter uma guerra mundial por causa da água, né. Então, os países que têm água potável, eles acabam se precavendo muito mais, porque eles sabem que eles têm o recurso. Mas muitos outros países não têm esse recurso. E sem a água, não existiria vida no planeta Terra. Então, sobretudo, aquelas que são referentes à revolução técnica, científica e informacional, né, que propiciou avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. A revolução técnica, científica e informacional é o pós-segunda guerra mundial, né, quando entrou a tecnologia, a globalização nesse processo. Pode passar, Luan, por favor. Para definir a globalização, né, a gente entende que esse processo de integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço e expansão dentro do sistema capitalista, que é quem proporciona toda essa dinâmica, né, de utilização de recursos do meio ambiente para se sustentar, do contrário, não existiria, né, mesmo que de maneira desigual e, por vezes, contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas, com um grande fluxo de informação, capitais, bens e valores culturais. Tal panorama influencia, sem dúvida, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio ambiente. Então, às vezes, a gente fala, hoje nós não estamos impactando, estamos sim. Nós somos a sociedade da tecnologia, a sociedade da informação e uma das coisas que mais impactam o meio ambiente, vou dar um exemplo, bateria de celular ou outros tipos de bateria que são altamente químicas, né, então, se você utiliza aí com o caso desse produto, ou desse bem se tornar inutilizável, você não pode descartar em qualquer lugar. Você tem que destinar de forma correta. Existem vários pontos que acabam fazendo coletas ou, quando você for descartar, procura descartar de uma forma que aquele produto não vai impactar sobre os demais. Por isso que a gente fala, tanto hoje, na coleta reciclável, né, ou na seleção do lixo, vamos dizer assim. É porque o meio ambiente acaba sofrendo todos esses impactos. E por esse motivo da sociedade estar toda interligada ou interconectada, né, o mundo inteiro acaba sendo responsável por isso. Então, não sou eu apenas sozinho e também não sou menos eu. O mundo inteiro é responsável por esse processo. Pode passar, Luan? No âmbito das questões ambientais na globalização, podemos considerar como o principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades, a emergência da revolução industrial e seus posteriores, e suas posteriores transformações, como a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e os não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada na produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférica, quanto dos solos, a hídrica e outros tipos mais. No campo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidas com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização, a revolução verde e as transformações recentes introduzidas por conhecimentos científicos. Essas transformações, eles acabam falando dos agrotóxicos ou dos elementos químicos que é utilizado no campo para a manutenção da produção de alimentos de uma forma que esses alimentos, eles não tenham o impacto das pragas sobre si e que eles acabam se sobressaindo de forma muito mais produtiva, produtiva, porque se a gente depender apenas da natureza, ia ser uma produção muito pequena. Então, eles acabam utilizando esses elementos químicos para que essa produção se torne muito mais próspera, né? Só que esses elementos acabam impactando o meio ou o solo ou as águas ou a atmosfera e assim sucessivamente. Então, a biotecnologia, né? Porque bio é a vida, a tecnologia é criativa, quem produz esses elementos para a proliferação desses elementos vivos, né? Foi desenvolvido com vistas para aumentar a produtividade no meio rural, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e a extração de recursos naturais. Pode passar, Lu. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial nos últimos 250 anos são bastante discutidas e os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvo de grandiosos debates no meio científico, de todo modo, as alterações na composição da atmosfera e o esgotamento de recursos naturais são, sem dúvida, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, somam-se os eventos climáticos que, na opinião da maioria dos cientistas, podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. No mesmo contexto, insere-se o fenômeno socioespacial da urbanização. A gente sabe que nas cidades a gente tem muito mais impactos do que no campo, que vem se intensificando nos países em desenvolvimento após ter se consolidado nos países centrais. Os países centrais são os países ricos, os em desenvolvimento são os países pobres ou emergentes. Bom dia, Yara. Ou aqueles que a gente fala que são os países que estão se desenvolvendo, que a urbanização vem crescendo porque a população vem aumentando. Com isso, emergem os problemas socioambientais urbanos, como a extrema poluição, a formação de ilhas de calor, eu explico para vocês já o que é ilha de calor, tá? A questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má destinação dos resíduos sólidos e da ausência de saneamento ambiental. Porque saneamento é uma das coisas que mais impacta o meio ambiente. Onde não há saneamento básico, não existe nem sequer saúde pública naquele lugar. Então, às vezes, quando a gente fala que os fenômenos ambientais, o desmatamento ou outras coisas são o que mais impactam o meio ambiente, na verdade, a gente tem que fazer uma premissa e ver que o saneamento básico, ele vem muito além, né, de uma causa primeira de todos os outros. Porque quando não tem saneamento básico, nós não temos saúde pública. Aí entram várias doenças, né, e essas doenças, elas acabam impactando tanto o entorno quanto a população daquele entorno. Porque ela prejudica o solo, ela prejudica a água, ela prejudica as moradias, ela prejudica o corpo físico, né, porque ali junto dela vem várias bactérias e essas bactérias acabam, né, vindo junto com outras verminoses e ali aquela população se torna desnutrida porque o corpo não consegue se nutrir e ele acaba não recebendo e nem sequer ele consegue criar imunidade para combater aqueles malefícios. Então, o saneamento básico é uma das premissas que um país deve buscar como solução de melhoria de qualidade de vida dentro das políticas públicas para a sua sociedade. Se a gente analisar imagens, né, que a gente acaba não olhando o nosso meio, mas quando a gente vê imagens da África, aquelas crianças desnutridas com a barriga grande, a gente vê que as moradias delas são todas precárias e muitas ali falam que, além da moradia, elas estão dentro de uma área onde não tem saneamento básico, então elas convivem com toda a forma de bactéria possível. Então, é o pior malefício para uma sociedade. O que é ilhas de calor? Em todas as cidades que se tornaram verticalizadas, vocês sabem o que é a palavra verticalização? Alguém sabe? Pode me falar. Não. Não? Tá. Então, nós temos a horizontalização e a verticalização das cidades. Antigamente, se a gente vai em cidades pequenas, a gente vê que são casas, né, e uma casa é afastada da outra, então a cidade vai sendo construída em uma linha horizontal, né, ela cresce horizontalmente. Hoje, com a urbanização intensificada, a gente já vê que os grandes centros urbanos não são mais horizontais, eles são verticalizados, então são grandes prédios, né, a cidade cresce de forma vertical, né, para cima. Então, como a cidade cresce vertical, não tem circulação atmosférica dentro dos prédios, então tem prédios, 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 então não tem circulação de ar atmosférico. Aquele ar fica represado dentro das colunas, né, dentro das paredes de construções. Quando a gente está na cidade, o asfalto, ele aquece muito rápido em dias de calor, né, porque ele retém todo o calor. A atmosfera está poluída, porque a cidade emite vários poluentes, né, seja eles de combustível, seja de indústria, seja de vários fatores que vocês sabem, que são emissores de poluentes. Então, o ar está poluído na atmosfera, o asfalto está retendo o calor. Então, a atmosfera fica ali quente e o ar não circula. Aquele ar fica preso ali dentro, né, de vários prédios. Então, fica aquele ar poluído, circulando apenas naquele lugar. Não tem a ventilação, ele não se dissipa para outros ambientes. E não tem a vegetação, que seria um filtro natural, né. Por isso que eles falam que a ilha de calor, então, fica represada dentro dos grandes centros urbanos. Quando vocês forem na cidade, vocês podem observar que lá na cidade é muito mais poluído do que aqui. Alguém aqui costuma ir para o centro da cidade? Que não vai agora, no período da pandemia, mas que costumava ir no centro da cidade. Eu, Pulsora. Sim. Jamila, quando a gente vai no centro da cidade, a gente vê que lá o ar não é, tipo, mais pesado, que sua pele volta suada, suja, que você passa a mão no rosto e você vê que tem aquela sujeira. Não é assim? Por quê? Porque lá é muito mais poluído do que aqui. Aqui não. Aqui nós temos muito mais casas, nós temos um pouco mais de vegetação do que no centro. Então, a gente acaba não sentindo o impacto da poluição enquanto a gente vai para um dia na cidade. E a gente até volta cansado com aquele rosto suado, sujo, aquela coisa. Eu quero chegar em casa e tomar um banho. É a primeira coisa. Oi. Então, lá é mais, tipo assim, aqui e lá tem praticamente a mesma quantidade de poluição, só que por conta de árvores, parques, etc., que tem aqui, a gente não sente tanto peso quanto lá. E aqui a gente tem menos prédios do que lá. Então, aqui o ar circula muito mais do que lá. Quando vocês forem na cidade, vocês observam um dia quente lá. É, tipo, muito pesado. Por quê? Porque não tem a circulação atmosférica livre. Aí eles dão o nome disso de ilha de calor. Em toda cidade que é verticalizada, a gente sofre com esses grandes fenômenos que a gente chama de fenômenos urbanos, vamos dizer assim. Entendeu? Aham. Ok. Pode passar, Luana. Contudo, no cene do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetos técnicos. Técnica é tudo aquilo que eu sei fazer. Objetos técnicos é aqueles objetos que eu utilizo para fazer. Lembra que eu ensinei isso para vocês no primeiro dia de aula. Que atua no processo de produção do espaço geográfico. Existe uma incessante busca por alternativas que defendem o desenvolvimento econômico das sociedades com a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação. Bom dia, Davizinho. Com a conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. Então, a gente não pode ficar também na inécia aí eu não vou fazer nada porque prejudica o meio ambiente. Não é isso que se é discutido. Eu vou fazer tudo aquilo que for necessário mas de forma consciente pensando no bem coletivo. É esse o parâmetro que a gente sempre prega quando a gente fala em sustentabilidade. Não é que a gente vai deixar de viver, de construir, de comer, de comprar. Não. Mas eu vou fazer de forma consciente. Pode passar. Fala, Jamila. Ah, nada não, professora. Ah, tá. Pode passar, Luana. De todo modo, a atuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente prepassa por uma série de desafios tais como vencer a lógica de desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização concentrada e da produção industrial plena. Bem como a diminuição das desigualdades sociais. Para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam às necessidades básicas para a conservação da natureza. Então, vejam que é aquilo que eu falei para vocês. A lógica do desenvolvimento está eu tenho que consumir, mas consumir de forma consciente. A produção industrial, ela tem que acontecer, mas visando, né, meios sustentáveis para que os impactos não sejam tão dramáticos ou devastadores. As nações, elas têm que se articularem, criarem planos para que uma ajude a outra a se desenvolver. De que forma? Se uma nação ajudar a outra a sanar aquelas questões de saúde pública, ela já está contribuindo muito, né, para o meio ambiente e para o bem coletivo de todos. Então, não é eu sozinho, é um eu fazendo a minha parte, mas pensando num coletivo maior. Daí a gente sempre traz, né, quando a gente fala de meio ambiente é o global. Eu sozinha não vou fazer nada nesse planeta, né, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte, porque aí é todos fazendo a sua parte e a gente caminhando junto. Desmatamento, poluição, aquecimento global, mudanças climáticas, lixos nos oceanos, né, são coisas, né, que estão sempre em pautas, têm que ser discutidas e têm que buscar em soluções, né, plausíveis para que a gente tenha um futuro, né, promissor para todos, né, nós vivermos num ambiente saudável ou num planeta muito mais sustentável, né, confira como algumas atitudes podem impactar o meio ambiente e conheça a importância dos recursos naturais, da flora e fauna para equilibrar o meio no planeta Terra. Professor, você acha que teria futuramente algum modo de, da sustentabilidade na nova matéria? Sim. passada nas escolas como uma conscientização? ela já é. A sustentabilidade, ela não é uma matéria sozinha, mas ela já é trabalhada em várias matérias, né, e tem um, não é uma lei, mas é uma diretriz dentro da educação, do MEC, que já chama temas transversais e meio ambiente é um deles, né, só que assim, é desenvolvido em projeto, em aulas de, de aulas de projetos, aulas voltadas para sustentabilidade, áreas voltadas para atitude individual e coletiva da escola, vocês podem apresentar forma de seminário, então assim, é um trabalho coletivo, não vai ser individual, a matéria sustentabilidade em si, porque dentro da educação superior, aí já teria, né, a matéria sustentabilidade, sustentabilidade, digamos que você é formado em engenharia e quer fazer uma pós-em-meio ambiente, né, então você ia ter uma matéria de sustentabilidade, especificamente, voltada para aquele, né, padrão que o mercado vai te exigir, as empresas, você é formado em administração, vamos dizer assim, né, aí você vai fazer uma pós-em-meio ambiente, é possível? É, porque todas as empresas hoje, e várias empresas, né, já tem projetos de sustentabilidade dentro delas, é que infelizmente, é muito pouco divulgado, ou as pessoas não dão tanta importância, né, eu vou dar o exemplo de empresas que trabalham, né, com sustentabilidade, a rede Walmart, que eu acho que foi vendida para o BIG, mas existe, né, o Walmart é uma das dez multinacionais do mundo, o Walmart tem um trabalho de sustentabilidade que é lindo, e ele contrata jovens aprendiz exatamente para isso, né, para fazer trabalho de conscientização, para coleta de materiais recicláveis, para destinação, para divulgação disso, outra empresa que tem um trabalho lindo e vocês podem pesquisar, né, quando a gente brinca que o aluno, ele é um consumidor de papel, e eu falo, mal sabe eles que a Clavin, né, adora isso, porque a Clavin é a empresa, é a maior empresa produtora de papel do Brasil, né, e ela tem até trabalho, ela é até uma multinacional, ela tem trabalhos internacionais, ela arrecada dinheiro em dólar, e ela tem um trabalho de sustentabilidade que é magnífico, vocês podem pesquisar o que é a Clavin, tá, que vocês vão ver, que todo, todo o trabalho dela de papel vem de árvores de reflorestamento, ela não corta a árvore, a floresta em si, porque ela já planta exatamente para isso, e além de tudo, eu estava vendo nos últimos tempos, que ela está fazendo estudos voltados para desenvolver o papel, para o papel fazer o tecido, e esse tecido, ele é totalmente ecológico, então, quando você vê que todas as empresas estão trabalhando nessa questão da sustentabilidade, elas visam, tipo, desenvolver pesquisa científica para desenvolver ecologia dentro dos seus produtos, então, isso é possível, sim. É que na educação básica, a gente vai ter só em forma de projeto, aí matéria, aquela matéria de sustentabilidade, aí não teria, teria como a eletiva, né, no início do ano, que era com o professor Jorge, até eu entrei depois que, foi um dia depois que eu cheguei, que era sustentabilidade, mas dentro da escola, mas já é um trabalho de conscientização. Ok? Então, vamos lá. Entendi. Fases da revolução industrial, né, então, como eu falei para vocês, todo o processo de impacto ambiental iniciou, né, nas primeiras revoluções industriais, o carvão foi uma das coisas que mais impactou, é tanto que, quando eu vejo a Europa hoje fazer esse discurso todo sobre meio ambiente, aí vocês vê, a Sálvia, a Amazônia, é hipocrisia, na verdade, não é nada daquilo, é porque eles destruíram todo o meio ambiente deles lá na primeira revolução industrial, quando vocês estudarem revolução industrial, vocês vão ver que foi na Alemanha, na Bélgica, na França, na Itália, e todo o processo deles foi baseado em carvão vegetal, carvão vegetal, para eu, aí eu tenho que escavar todo o solo, então, se eu tenho que escavar o solo, eu tenho que retirar tudo que está na minha frente, então, a Europa não tem moral nenhuma para falar de meio ambiente, porque ela não tem mais, vamos ser sinceros, né, se eles não têm, eles vão falar, ok, olha, o Brasil tem, então, a gente vai dizer que o Brasil é culpado por tudo, e na verdade não é, é porque a culpa deles já está lá no século XVII, né, então, a hipocrisia da Europa falar de meio ambiente, Estados Unidos, né, é o maior produtor de emissão de CO2 no planeta, mas também é o que mais contribui para o desenvolvimento de pesquisas voltado à questão ambiental, à ciência, à tecnologia, a China, né, é hoje a maior produtora de poluentes na atmosférica, na atmosfera, porque a China, ela está com suas indústrias aí totalmente, né, em alta fase de produção, só que a China também não tem grandes florestas, então, sobrou para quem? Sobrou para o Brasil da conta de tudo isso, e quando a gente fala em meio ambiente no Brasil, também não é de agora, eu já falei para vocês que a Mata Atlântica tem 7%, o Cerrado está com 23% já de toda a sua área devastada, e também não foi só de agora, só que isso vem aumentando porque a produção tem que existir. De que forma seria o ideal? Utilizar as áreas que já tem, né, utilizar essas áreas de forma sustentável, buscando a ecologia para o equilíbrio do meio ambiente e preservar aquilo que nos restou, isso é o correto, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente vai morrer porque a Mata Atlântica tem 7%, lógico que não, porque na Europa não tem mais nada e ninguém morreu lá. Então, é uma questão de a gente falar, puxa, a gente sabe que não podemos agredir o meio ambiente, mas também não é coisa de, ah, a gente vai morrer porque destruíram toda a Mata Atlântica? Não, ninguém morreu até agora, caramba, então acorda que ninguém vai morrer por causa disso, né? Só que, eu vou, né, porque destruíram a Mata Atlântica 7%, agora eu posso fazer o que eu quero? Também não, eu tenho que ter responsabilidade e saber que eu estou num planeta que ele é finito se a gente não cuida bem, né? E quando a gente fala a vegetação, a floresta, é o bem mais precioso? É, né, porque na floresta tem toda a fauna e toda a flora, só que o nosso bem mais precioso que ninguém morre, que ninguém vive se deixar de existir, é a água e é o solo, porque é do solo que a gente planta para comer e é a água que vai nos manter vivos, porque se a gente buscar um raciocínio lógico, né, e eu falo para vocês, raciocínio, eu corto uma árvore hoje, mas se eu plantar outra, ela não vai crescer? Ela vai crescer, então eu vou ter outra árvore, e se eu plantar outra, eu vou ter mil árvores. Agora, se acabar a água, eu vou fazer outra água, né, por enquanto o homem ainda não sabe fazer outra água, né, ele pode desenvolver outros estudos para fazer outros elementos que possam vir a ser elemento hídrico, entendeu, para a nossa utilização, mas que ele inventou água, eu ainda não vi, né, mas se a gente pegar a semente de uma árvore, plantava na sua outra árvore, né, que é o que eu falei para vocês, a Clabin, ela tem técnicas de reforestamento e ela fornece papel para o Brasil inteiro e para vários outros países do mundo e não é só papel, ela fornece fralda, ela faz papel higiênico, ela faz papel, ela faz tudo e até hoje está desenvolvendo coisas para fazer tecido de papel ecológico e a gente vai vestir roupa que vem do papel e a gente nem vai saber no futuro, entendeu? Então, vamos lá. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental que se iniciaram primeiramente na Inglaterra por volta do século XVIII, tiveram inúmeros desdobramentos que podem chamados de fases, chamados de fases, né, ou de várias fases. Essas representam o processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas e as mudanças socioeconômicas consequentes. A primeira revolução industrial diz respeito ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre os anos de 1760 e 1850. Esse processo estabeleceu uma nova relação entre a sociedade e o meio e também possibilitou o surgimento de novas formas de produção que transformaram o setor industrial. as características, né, substituição da energia produzida pelo homem por energias como a vapor, a eólica e a hidráulica, a substituição da produção artesanal, que era a manufatura, pela indústria, a maquinofatura, a existência de novas relações de trabalho, as principais invenções que transformaram o cenário vivido na época da primeira revolução industrial foram a utilização do carvão como fonte de energia, o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, o desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. A produção se modificou diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções tornaram possíveis um melhor escoamento de matérias-primas, bem como de consumidores e também favoreceram a distribuição de bens produzidos. A segunda revolução industrial diz respeito ao período entre a segunda metade do século XIX até cerca do século XX, que é pós-segunda guerra mundial. Tendo seu fim durante a segunda guerra mundial, a industrialização avançou os limites geográficos da Europa ocidental, porque quando nós tivemos o fim da segunda guerra mundial, a Europa deixou de ser o cenário de toda a liderança do mundo e esse cenário passou a ser dos Estados Unidos da América e posteriormente com o avanço e o desenvolvimento do Japão pós a segunda guerra mundial, então a Europa deixou de liderar esse cenário, Estados Unidos da América sempre liderando e depois o Japão entrando no cenário. O Japão foi a segunda economia do mundo até 2009, depois de 2009 a China passou a ser a segunda economia do mundo, aí o Japão ficou em terceiro lugar. Mas a China não é desenvolvida, sempre se lembra, a China é a segunda maior potência do mundo em economia, mas é um país em desenvolvimento. Essa fase tem como principal característica os avanços tecnológicos maiores que os da primeira fase, então a segunda revolução industrial foi maior do que a primeira revolução. O mundo experimentou novas condições que aumentaram ainda mais a produtividade e consequentemente aumentaram os lucros das indústrias. Nesse período também houve um grande incentivo às pesquisas, principalmente no campo da medicina. As principais invenções da segunda revolução industrial estão relacionadas ao uso do petróleo como fonte de energia, então já foi outro impacto ambiental muito considerável, utilizado no motor a combustão, a eletricidade começou a ser utilizada para o fornecimento de motores, em especial os elétricos e a explosão. na revolução industrial nós temos aí um fonograma, um mapa mental, as revoluções industriais no setor da economia, ela fortaleceu o capitalismo, o crescimento econômico, o trabalho assalariado, a mudança do centro econômico mediterrâneo da Europa para os Estados Unidos da América, o mediterrâneo é porque é o europeu. A primeira etapa foi do século 18, a tecnologia, o ferro a vapor, os setores de destaque foi a indústria têxtil, principalmente nos países que eram colônias, o Brasil começou com a indústria têxtil de produção, a cinderurgia e dentro da área agrícola, a localização em destaque, Europa, que foi dentro da Inglaterra, da Bélgica e da França. No setor social, ele teve uma intensificação, ele transformou o êxodo rural e a urbanização, lembra que êxodo rural é a migração do homem do campo para a cidade, então aquele trabalhador do campo, ele passou a ser um trabalhador assalariado na cidade, então o capitalismo proporcionou isso, porque com o fim do feudalismo, que vocês estudaram lá nas aulas de história, os homens eram servos, então tinha os senhores feudais e os servos. Com as revoluções industriais, aqueles servos, eles não tinham propriedade da terra, então eles migraram para a cidade e foram trabalhar nas fábricas. Daí surgiu a chamada classe operária, o enfraquecimento dos laços familiares. consequências. Dentro da segunda etapa, nós tivemos aí no século 19, as tecnologias evoluindo, a transformação do aço, a utilização do petróleo como energia e a eletricidade. Os setores de destaque, a petroquímica, as metalúrgicas, as automotivas, os locais de destaque, a Europa, Estados Unidos e o Japão. As políticas envolvidas. Surgimento de teorias opostas ao capitalismo, que é o socialismo, como é o mesmo, entre outros. O desenvolvimento das ideias do liberalismo econômico. Então, para quem gosta, tem duas correntes, acho que o professor de sociologia trabalha com vocês, que é o Marx e vai ter o liberalismo econômico, que é o Adam Smith. Então, ou você gosta de um ou você gosta de outro. Nas questões ambientais, poluição de recursos hídricos e a poluição atmosférica, a maior estação de matéria-prima. na terceira revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo agora, essa era da globalização e pós-guerra fria, nós tivemos aí a revolução técnico-científica, por isso que a gente fala revolução técnica, científica e informacional, porque é a internet, as tecnologias que comanda e que lidera esse cenário. E dizem alguns cientistas que hoje nós estamos vivendo já a quarta revolução industrial, que é a era da robótica. Então, nós já superamos até mesmo a terceira revolução industrial, que foi após a Segunda Guerra Mundial, mas muito precisamente pós-guerra fria, quando os Estados Unidos da América descobriu o computador, a internet e controlou todo o espaço aéreo mundial com o desenvolvimento dos satélites, então a gente vai ter sempre esse marco aí na história mundial. Essa fase constitui uma revolução não somente no setor industrial, uma vez que passou a associar o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, ao avanço científico, deixando de se limitar a somente alguns países e se alastrando por todo o planeta. As transformações possibilitadas pelos avanços técnicos-científicos são vivenciados até os dias atuais, sendo que cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia, da robótica, os avanços na era da genética, as telecomunicações, a eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não somente a produção, como também as relações sociais, o modo de vida das sociedades e o espaço geográfico. Todo o desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos das inúmeras áreas científicas associam-se ao processo de globalização na terceira revolução industrial. Pode passar. Daí, hoje, nós vivemos essa era onde a robótica, a tecnologia e a ciência andam incorporando todo o planeta, a Terra. A revolução industrial no Brasil, após a independência, aconteceram somente algumas iniciativas isoladas, então, o Brasil, ele aconteceu de forma muito tardia, por esse motivo, nós somos ainda um dos países que temos muito mais recursos ambientais do que outros países do mundo, porque eles começaram lá em 1700, nós iniciamos bem depois. No começo do século XX, algumas fábricas textos surgiram aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Petranto, a industrialização do Brasil só começou, de fato, em 1930, 100 anos após a primeira revolução industrial. Aí, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, tá? A sustentabilidade é um conceito que está sendo cada vez mais aplicado pelas pessoas, grandes empresas e governos do mundo inteiro, levando em consideração a harmonia entre o social, o econômico e o ambiental, em busca de um desenvolvimento sustentável. Dentro da sustentabilidade, existe, né, vários R's, só que eles trabalham oito R's como os principais, né? Então, é sempre aquilo que eu falo, não é para a gente ficar na inércia, ai, meu Deus, eu vou chorar porque o mundo vai acabar, a gente não pode, né, viver nesse planeta. Não é isso. A gente tem sempre, né, que viver, mas se a gente buscar viver dentro desses oito R's, é possível viver em um planeta sustentável. E eu vou apresentar para vocês para que a gente possa, né, conhecer e dizer, não, é possível, né, ter isso em harmonia, equilibrando o social, o econômico e o ambiental, né, dá para fazer as três coisas juntos, sim. O que falta? Conscientização e interesse político. Então, com uma necessidade cada vez maior de salvar o meio ambiente e o planeta, os principais, os princípios da sustentabilidade estão se expandindo. Por muito tempo, os três R's, né, então, nós tínhamos aí reduzir, reusar e reciclar, foram a base do processo sustentável, que agora complementa-se com mais cinco ações, colocando em prática no dia a dia, o conjunto fará toda a diferença. Então, não basta mais reduzir, reusar e reciclar. Vamos lá. Os conceitos dos R's foram criados após a Segunda Guerra Mundial, quando os países sofriam com a escassez de produtos industrializados. Com o passar do tempo e a conscientização ambiental, mais disseminada, a questão foi sendo repensada para ser mais abrangente, chegando-se a oito R's de questão. Então, vejam que tudo surge de uma crise. Então, pós Segunda Guerra Mundial, eles não tinham produtos industrializados, eles tiveram que repensar e falar, peraí, é possível viver dessa forma. Então, a crise, ela surge, não é para acabar com o mundo, mas aí ela possibilita criar novas oportunidades e fazer com que venham novas descobertas. Então, diante de toda e qualquer crise, o que as pessoas precisam fazer? Buscar alternativas. Então, o primeiro R, refletir. O planeta é impactado a cada ato de consumo. Nesse momento, é importante refletir a questão e potencializar os efeitos que podem contribuir para um mundo melhor, minimizando os impactos ambientais. Reduzir. Nesse ponto, é feita a análise se aquela aquisição ou ato realmente é necessário, é o momento de evitar desperdício de produtos, serviços, água e energia. Então, eu preciso consumir de forma exacerbada. É possível viver de forma equilibrada com menos, com o necessário. Então, o reduzir, ele também se coloca de uma forma que o refletir vem antes do reduzir. Então, se eu reflito, eu reduzo o reutilizar. Ao utilizar um produto até o fim, ao seu término, é possível reinventá-lo? Com o reaproveitamento dos mais variados itens, a quantidade de lixo gerado, que tantos males causam ao meio ambiente será menor? Aí eu coloco mais uma questão. A gente, na nossa casa, a gente reutiliza algumas coisas, mas ainda é muito pouco. Mas será que se algumas empresas fizessem com que a gente reutilizasse muitas embalagens, a gente acabaria fazendo a política do reduzir, do refletir, ser muito mais colocada em prática? Eu sempre dou um exemplo. Será que a gente precisava, toda vez que comprar uma lata de óleo, comprar uma lata, o galãozinho? Será que não era possível vender um refil? Como tem muitas empresas hoje que vendem refil das coisas, será que não seria possível vender muito mais refil do que a embalagem inteira? A gente poderia pagar um preço menor pelo produto, porque eu estaria comprando apenas o refil e não a embalagem em si. Será que todas as embalagens precisam ser de plástico? Então, é coisas que a gente precisa pensar, mas apenas nós não conseguimos pôr em prática isso sozinhos, porque teria que ser um conjunto. Vocês me entenderam dessa forma? Sim. Sim. Reciclar, né? Em casa, ao descartar os resíduos, é preciso separar o lixo comum do reciclar, papel, plástico, vidro, metal. Se o município possui serviço de coleta seletiva, todo o material separado é coletado e levado para os galpões, onde estão instalados cooperativas de catadores cadastrados na prefeitura. Se as cidades não tiverem essa atividade específica, é possível encaminhar os resíduos diretamente às entidades que desenvolveram o trabalho. atitude resultará em menos resíduo no aterro sanitário, em um ambiente mais limpo, na elaboração de novos produtos, preservando recursos naturais e em renda para milhares de famílias, que dependem da reciclagem para sobreviver. Daí entra de novo aquela velha política. A gente recicla muito pouco na nossa casa exatamente porque nós não temos esse viés. em todos os lugares que tem coleta seletiva, nós temos educação dentro desses parâmetros para a gente ter essa conscientização. Aí entra a questão da sustentabilidade, né, Luan? A gente tem aulas voltadas para a sustentabilidade o tempo todo. Vocês têm hoje na escola essa conscientização, os professores falando, mas os nossos pais não tiveram porque a educação ambiental não era discutida antigamente. Vejam que é um produto novo. Foi pós-segunda guerra mundial que passaram a pensar nisso. Então, também não é culpa dos nossos pais. Ninguém pensava em meio ambiente lá atrás. O mundo inteiro estava preocupado com outras questões. Então, quando começou a faltar recursos, que eles falaram, ó, peraí, né, se a gente continuar dessa forma, nós não vamos ter no futuro. E se nós não vamos ter no futuro, a economia também vai sofrer os impactos, porque é um conjunto. Então, é uma coisa que precisa ser construída gradativamente, mas que tem que ser começado o quanto antes possível. Não dá mais para portelar essa causa. Aí, a prefeitura nos permite com que nós tenhamos como reciclar tudo na nossa casa? será que todas as pessoas têm condição de encaminhar coisas para reciclagem nos postos de coleta? Uma vez que tem gente que não tem nem o alimento, imagina se vai gastar condução para isso. E será que todas as pessoas têm tempo de estar levando nos postos de coleta? Aí a gente tem sempre essas perguntas. Será que tem divulgação de onde é esses postos de coleta? Como as pessoas fazem? Eles não têm interesse sobre isso, né? A Eletropaulo tem um trabalho de reciclagem onde ela dá desconto na conta de luz. Então, você recicla, você junta, pega aquele montante e vai nos postos onde tem lá o serviço não ia dar audiência. A televisão está preocupada em dizer que morreu todo mundo de covid e que matou todo mundo e que está morrendo todo mundo. A televisão não está preocupada em divulgar questões voltadas para a sociedade. Por que não dá audiência? Por que não vai prender? Porque eles não vão perder tempo, porque isso seria o bem coletivo. E a televisão não está preocupada com o bem coletivo de todos. o Almarte tem ainda, o Oeste tem postos de coletas, mas isso não é advogado. Tem muita gente que nem sequer sabe disso, só que também as pessoas têm que ir até lá. Não seria mais fácil a prefeitura fazer um trabalho e recolher isso na casa das pessoas ou colocar postos de coleta em todos os bairros? Só que eles não estão preocupados com isso. Então, o trabalho do reciclar ainda ficou, olha, se vira você. Isso não é política pública ou se vira você, não é coletivo. Então, é essa crítica que a gente tem que fazer e falar, poxa, pode ser mudado isso, mas de que forma pode ser mudado? Será que na escola não poderia ter um posto de coleta seletiva para produtos de reciclagem? Será que não precisava ter muito mais campanha de conscientização? Agora, joga para o povo a responsabilidade? Joga para as empresas? E cadê o papel governamental? A gente não vê isso acontecer. Aí vai falar que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Aí vai falar que nós somos culpados? Não, nós não somos culpados. Se tem alguém que é culpado, não somos nós, nós somos a vítima de tudo isso, que a gente paga altos impostos impostos para a sociedade. Será que em todas as áreas que são de comunidades, onde as pessoas mais sofrem, tem um serviço informativo para que essas pessoas não joguem coisas dentro dos córregos? Vou dar um exemplo, eles jogam fraldas, eles jogam sofá, eles jogam garrafas pets, será que essas pessoas têm informação? Será que essas pessoas têm onde descartar? É jogado de qualquer forma, então a crítica deve ser sempre voltada para isso, aí vai dizer, salve a Amazônia, a Amazônia está muito longe de nós, o que está mais perto de nós, o que está mais perto de nós é o meu córrego, é a minha rua, é o meu bairro, é a minha escola, é a minha casa, é a minha cidade, e isso não é falado, falar do que está longe é muito fácil, mas fazer o que está perto ainda é hipocrisia, então é isso que a gente tem sempre que bater na tecla, pode passar Luan, respeitar, então respeitar a si mesmo, as pessoas, ao redor, ao trabalho, ao meio ambiente, ao qual todos estão inseridos, garantem mais qualidade de vida e um lugar muito melhor para se viver, eu acho que isso não precisa nem discutir, pode passar Luan, reparar, se aquilo que quebrou pode ser consertado, a opção é a mais indicada do que fazer uma nova aquisição, se não for possível, a prática dos 8Rs ainda pode ser executada com a reutilização do material de alguma outra forma ou encaminhamento para reciclagem, hoje a gente já vê até algumas pessoas trabalhando isso como minimalismo, que o minimalismo está na moda, porque eu sou minimalista, mas na verdade ela não é uma pessoa minimalista, ela já está inconscientemente trabalhando dentro dos 8Rs da sustentabilidade, de uma forma mais econômica, ela acaba fazendo aquele produto se tornar viável para ser outro produto ou reparar aquele produto, minimalismo ou não, mas eu sou a favor. Responsabilizar-se. Nesse princípio está a responsabilidade pelos impactos bons e ruins dos atos exercidos e que refletem no cotidiano. Repassar, a preservação do planeta depende da união dos esforços, por isso é importante multiplicar informações que disseminem a importância do consumo consciente para que cada vez mais pessoas se juntem nessa causa. Acabou os R's, né? Então, o papel das empresas. Os fabricantes têm importante participação na aplicação dos R's, da sustentabilidade e a preocupação com a reciclagem tem sido uma das principais iniciativas. O programa atua com iniciativa para fortalecer a economia circular e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Daí, para finalizar, sustentabilidade, ela vai vir com um monte de slogan, um monte de nome, mas daí a gente vai sempre definir sustentabilidade como? Quando você é sustentável, quando você é uma pessoa ecologicamente correta, quando você faz aquilo que é economicamente viável e quando você é socialmente responsável. Então, ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente responsável, você já está aí encaminhando para a construção de um mundo melhor, para que todos possamos viver num ambiente coletivo, mas dentro daquilo que é saudável para todos. Tá bom? Obrigada, Luan. Tudo bem, gente? Professora. Olá, Luan. Professora? Oi? Uma pergunta. Essa nova era que o povo está fazendo, tipo, shampoo vegano, quinta de cabelo vegano, vai ajudar? Bastante. Porque toda vez que você busca aquilo que é natural, você já está deixando de retirar elementos químicos do meio ambiente. E você, além de tudo, está voltando para a questão do economicamente viável, socialmente responsável, ecologicamente correto, e mais ainda, você está pensando na questão da saúde pública. O meu corpo está recebendo muito mais elementos químicos do que aquilo que ele precisa. Então, assim, o natural, ele um dia foi vivenciado porque não tínhamos tanta industrialização, então, ele usava porque não tinha, aí nós passamos a ser essa sociedade capitalista, onde tudo que era químico, comprado, industrializado, se tornou como produto de aquisição, então, eu mostro o status, e hoje a gente já está repensando, peraí, eu não preciso de tanto capitalismo na minha vida, não é que eu não sou capitalista, gente, vocês sabem que eu sou capitalista e eu falo para vocês todos os dias, mas o capitalismo ele tem que ser vivido de forma consciente, né, será que eu preciso inserir tantos elementos tóxicos no meu corpo? Será que se viver, se eu viver de forma mais natural, eu não vou equilibrar o meu PHD e ter uma saúde melhor? Aí entra naquela questão, eu trato, eu cuido antes, eu não vou tratar o problema depois, porque não adianta, né, eu vou empodrecer o meu corpo, né, porque o cabelo faz parte do corpo, o shampoo faz parte, né, dos elementos que você vai utilizar, aí depois eu fico doente, eu vou me entupir de remédio para buscar tratamento lá fora, né, e pagar muito mais caro, então, o viver ecologicamente é isso, eu vivo da melhor forma possível, dentro daquilo que o planeta me proporciona, mas de forma saudável, isso é sustentabilidade, entendeu? Entendi. 100%, né, eu sou a favor de tudo que é natural. Mais alguém? vegana? Eu não sou vegana, eu até faço algumas coisas, mas vegana pensando mais na questão da sustentabilidade e na questão do natural, né, eu sou adepta ao natural, então, assim, eu busco comida caseira, eu não gosto muito de comprar coisas e comer fora, assim, não seria uma vegana, porque eu acho que seria muito chato, desculpa, se tiver alguém vegano, não é dessa forma, mas pra mim seria muito chato. Mas deve ser maior ruim mesmo, ai, seria paciência, não? Então, é muito chato, não pode, não pode, não, gente, nós podemos tudo, de forma consciente, nós podemos tudo, eu não tomo refrigerante todos os dias, mas, pô, você vai sair numa festa, ah, não, eu não tomo refrigerante, não, é sem graça, não, você chegou, come na casa dos outros, você come tudo, não importa, né, você tá na casa dos outros, na sua casa, você equilibra, né, se você falar, eu não preciso comer carne todos os dias, né, não precisamos comer carne todo dia, mas você vai dizer, ai, eu não como carne, chega na casa dos outros, você não, não, se der vontade de comer, eu come carne, se você puder, come carne, agora, assim, se não tiver carne, você vai morrer? Lógico que não, né, eu faço, às vezes, alguns shampo caseiros, né, então, eu sou adepta, se a gente não pode comprar aquele vegano que é mais caro, que a gente sabe que hoje tudo que é natural é mais caro, tudo que é orgânico é mais caro, por isso que vida de pessoas que são veganas é muito caro, o custo de vida deles, né, puxa vida, faz um descaseiro em casa, por que não, né, um pezinho de babosa ajuda tanto, não, 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 mais alguém? Isso eu concordo, babosa faz bem pro cabelo, não é verdade? Oxe, ajuda tanto, já que a gente não pode comprar, a gente vai, faz, se vira em casa, mais alguém? Mas até que agora, professora, a escala veio com esse novo shampoo, shampoo condicionador, creme de hidratação e tal, é 100% vegano, eu tô começando a usar, eu já vi já, né, é bacana a gente também pensar nessas questões, mas tem conservante, né, a gente sabe, de dizer que é 100% puro, que não é, né, mas eu acho legal, tá, então é isso, gente, aquela coisa, é mais a conscientização, é o meu eu, o que eu posso fazer, né, se a gente cuidar do nosso e a gente passar para outras pessoas, né, olha, a gente precisa viver de forma consciente no planeta, a gente já vai estar fazendo, né, muita coisa, e assim, para os nossos pais, né, se eles não tiveram educação ambiental, como ainda é muito pouco trabalhado na escola, é como a educação financeira, né, a gente fala, os nossos jovens hoje, eles não têm educação financeira na escola, porque não é trabalhado, né, muitos jovens acabam não sabendo administrar a sua própria vida, administrar seu, também, fazer, porque nunca teve uma escola, educação de trânsito, né, se vocês fizerem pesquisas, o número de pessoas que morrem no trânsito é muito alto, né, no mundo e no Brasil, mas no Brasil é muito alto o número de pessoas que sofrem acidentes de trânsito, porque nunca teve educação de trânsito, e isso tem que ser trabalhado na escola. Mas, assim, é culpa de quem? Não é nossa, né, e a gente tem que exigir, sim, políticas públicas voltadas para isso, né, e os nossos governantes têm que entender que a sociedade mudou, que o mundo mudou, então, não adianta querer viver lá no século XVIII, no século XVI, no século XVII, né, o mundo evoluiu, e as coisas têm que evoluir junto, e a nossa mente também tem que evoluir junto. Se eu tenho algo na minha casa que não serve mais para mim, eu vou repassar, mas eu vou repassar de forma que lá alguém possa reutilizar. Tem pessoas que vivem exatamente disso, né, se eu tenho algo que não serve, descarta, mas descarta de uma forma saudável para que alguém possa fazer a coleta, reciclar e reutilizar lá na frente. eu vou estar contribuindo com o meio e eu ainda vou estar sendo socialmente responsável e ajudando outras pessoas economicamente. É isso que a gente tem que pensar sempre. Não é que não serve mais para mim, pode servir para o outro, pode ter certeza disso. Isso é ser ecologicamente correto e socialmente responsável. Pensar no bem coletivo. Ok? Mais alguma dúvida, pessoas? Não. Não? Posso parar a gravação? Aham. Pode. Então é isso nossa aula, tá? Obrigada, amado.